E os candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos podem fazer a matrícula até quinta-feira na instituição em que receberam a bolsa. Os estudantes não selecionados ainda poderão solicitar inclusão em uma lista de espera entre os dias 2 e 4 de agosto. Todas as informações estão no site do ProUni.